Criar uma deformação, essa malha aqui, ela complicaria. Um exemplo que eu passo para vocês é que se eu fosse exportar esse modelo para um outro software, para poder detalhar esse modelo, essas malhas triangulares aqui nos atrapalhariam um pouco. Então para isso, nós vamos tentar fazer aqui uma nova divisão aqui. Então vamos fazer aqui um ring, um connect, e agora vamos refazer essa divisão aqui. Vamos selecionar essas linhas primeiramente, vamos remover, agora eu começo a refazer essa divisão. Então vamos, agora aqui um cut, outro cut. E aqui eu vou aplicar mais um cut aqui, vamos aplicar mais um cut nessa extremidade. Vamos até o final do modelo aqui, e podemos excluir essa linha. Então vamos dar aqui um ctrl remove, e agora sim, todos aqui são polígonos quadrados. Mesmo procedimento aqui abaixo. Vamos fazer aqui um ring, connect, e aqui agora temos um polígono em cada uma dessas partes. Podemos aplicar o symmetry. Symmetry no eixo y, conforme o modelo anterior. Convertemos como é de table poly, e agora alinhamos o modelo lá, a estrutura. E vejam que rapidamente criamos aqui o encosto. Agora é só fechar esse modelo, e fazer lá aquelas madeiras da base aqui. Então para a gente poder fechar, vai ser com a ferramenta de escala mesmo. Tá, pressionando o botão shift. Vamos fechar aqui, damos um cap. Aplicamos aqui a ferramenta cut mais uma vez, para poder criar o efeito aí de topologia. E aqui vamos fazer o mesmo procedimento. Então vou saltar aqui. E vejam que o nosso modelo já está quase pronto. Aqui o mesmo procedimento. Aplicamos agora a ferramenta symmetry mais uma vez, para poder corrigir aqui essa malha. Então no eixo y, um flip. Ok. Mesmo procedimento, vamos aplicar aqui a base, ao acento. Então selecionamos a borda, pressionando o botão shift aqui, reduzimos a malha. Uma vez feito isso, damos um cap. Selecionamos aqui a parte central com o connect. E agora vamos, com a ferramenta cut aqui, refazer esses recortes que nós temos aqui no topo. Então recorta aqui também. Ok, já podemos agora aplicar o symmetry. Ferramenta symmetry no eixo y e um flip aqui. No caso, o flip nesse modelo não vai se aplicar. Como vocês podem ver aí, fechou perfeitamente o modelo. E agora é só começar a criar os detalhes do nosso modelo. Isso aqui que nós temos, seria o objeto primitivo. Agora nós temos que arredondar essas quinas, fazer algumas conexões, colocar alguns parafusos. Enfim, detalhar o modelo. Então vamos na vista left mais uma vez. A vista front, aliás. Criamos aqui, pode ser um box nesse momento. Através do box aqui eu vou... Ops. Acabei clicando ali sem querer. Então criei o box. Vou arrastar aqui, fazer um giro. Uma rotação. Vamos criar uma cópia desse box aqui para o lado. Vou girar esse objeto da mesma forma. E vejam que ele acompanha aí o modelo. Uma vez feito isso, podemos até ligar esses dois objetos aqui com a ferramenta ITET. Ligamos aqui as duas partes. Selecionamos o polígono. E puxamos aqui em relação ao eixo y. E vejam que ele já criou aquela base. Essa base aqui, esses dois pauzinhos aqui. Que vão fazer aqui essa ligação da base aqui. Nós acabamos de criar aqui no nosso modelo. E agora, conforme eu falei para vocês, é só detalhar esse modelo mais. Então para a gente poder detalhar, vamos adicionar aqui um Edit Poly. Adicionamos o Edit Poly. Vamos selecionar aqui o final de cada modelo. Para ver se tem algum triângulo. Vejam que aqui tem um triângulo. Nós vamos deletar esse triângulo. Ou simplesmente deletar essa linha aqui. E remover essa linha. O mesmo procedimento nos outros objetos. Damos aqui um Edit Poly. Com o Edit Poly, selecionamos o final aqui e removemos essa linha. E o mesmo procedimento aqui no suporte. Então damos um Edit Poly. Selecionamos essa Edge. E damos um Ctrl Remove. Muito bem. Próximo passo agora, para poder reforçar esse objeto, é aplicar aqui a divisão. Então para a gente poder aplicar essa divisão, vou vir aqui em Edit Edge. Selecionar aqui o Ring através dessas Edges aqui. E aplicamos um Connect. Connect com o valor 2. Vou deixar aqui bem próximo a quina. Mesmo procedimento aqui. Damos um Ring e um Connect. Reduzimos o valor um pouco. E aqui nós reforçamos essa quina. Aplicamos o mesmo procedimento nos outros objetos. Então damos um Ring. Connect. Valor 2. E o valor Pinch aqui. Nós aumentamos ele até que o Connect fique bem próximo da borda. Aqui também. Ok. E para finalizar aqui a base da cadeira, fazemos o mesmo procedimento. Terminamos aqui o detalhamento dessa estrutura da cadeira. Não há necessidade de fazer esse detalhamento do outro lado. Basta copiar esse modelo aqui. O próximo passo agora é unir esses modelos. Então vou vir aqui com a ferramenta Itet. E vamos unir aqui esses três modelos. Certo? Aqui nessa madeira aqui da base, eu vou fazer o mesmo procedimento. Então vamos dar aqui um Ring. Um Connect. O valor 2. Deixamos aqui bem próximo. Mais um Connect. E mais um Connect aqui na parte central dele. Porém nesse Connect eu vou aumentar o número de segmentos. Então vou colocar aqui uma quantidade maior de segmentos. Para reforçar esse modelo. Então vamos deixar aqui um 3 ou 4. Até 5 segmentos, dependendo. E reforçamos. Aqui eu vou copiar esse modelo. Tá? Então selecionei aqui. Na vista Front. Copiei o modelo aqui com um clone de elemento. Giramos. E posicionamos aqui no local dele. Agora o próximo passo é copiar essa estrutura aqui do lado esquerdo que nós temos. Então vou copiar essa mesma estrutura para o lado direito. Vou deixá-la aqui. E vejo que fica bem mais fácil assim, né? Fica mais rápido de fazer um modelo. Aqui é o mesmo procedimento. Nós vamos fazer esse mesmo feito que nós fizemos anteriormente. Porém eu quero aumentar essa estrutura aqui um pouco. Em relação a nossa imagem, eu vejo que ela é mais larga. Então nós vamos fazer aqui o mesmo procedimento. Vou pegar a ferramenta de escala. Vou escolher a opção de Coordinate aqui. System. Vamos colocar como local. E vamos aumentar a escala aqui também. O mesmo procedimento aqui na parte do assento. Aumentamos a escala. E vamos aumentar a escala desse objeto aqui também. Para ele acompanhar o desenho. Certo? Uma vez feito isso. Vamos lá. Mais uma vez. Fazer o mesmo procedimento. Vou isolar esse objeto aqui. Vamos dar um Edit Poly nele. O Edit Poly. Selecionamos o Ring. Tanto interno quanto externo. Damos um Connect duplo. E um Pint. Mais ou menos aqui em 75. Aqui na lateral também vou fazer o mesmo procedimento. Damos um Ring duplo dos dois lados. Damos um Connect. O valor 2. Reforçamos a quina. E vou fazer o mesmo procedimento aqui. Na parte do assento. Isolamos o objeto. Adicionamos um Edit Poly. Damos um Ring. Connect. Valor 2. E assim. Nós podemos fazer em todo o nosso modelo. Isso. Para poder reforçar o modelo. Quando nós aplicarmos uma suavização de malha. Esse modelo vai ficar bem suave nas suas quinas. Aqui o mesmo procedimento. Para poder finalizar. Damos um Edit Poly. Selecionamos as edges. Tanto interno. Quanto externas. E aplicamos aqui o Ring. E um Connect. Observem aqui nesse modelo em especial. Nós temos aqui uma espécie de uma falha. Nesse meio aqui. Ele tem uma união aqui bem próxima de edge. Então vou excluir essas duas edges. Vamos dar dois cliques. Ctrl Remove. E agora sim. Continuamos aqui selecionando as edges. Da lateral. Damos um Ring. Um Connect. O valor do Pinch. Em mais ou menos aqui 78. E agora sim. Podemos finalizar esse modelo. Para a gente poder finalizar. É só unificá-los. Então vamos dar aqui com a ferramenta Itet. Vou juntar aqui as estruturas. Certo. Essa estrutura do meio aqui. Vou fazer o mesmo procedimento. Junto aqui a base. Vejam aqui. A estrutura já está quase toda completa. Damos mais um Itet aqui. Ok. Juntamos aqui. Essas madeirinhas que nós acabamos de criar também. E a parte do assento. Eu vou deixar ela separada. Essa parte do assento aqui. Nós vamos deixar separada. Para poder aplicar textura posteriormente. Então fica mais fácil aplicar no modelo separado. Aqui como vocês podem ver. Vou simplesmente aplicar um Turbo Smooth. Então aqui o nosso modelo já está bem mais suave. E no assento o mesmo procedimento. Eu vou copiar esse Turbo Smooth aqui. E vou colar ele aqui. Porém como uma instância. Então selecionamos o nosso objeto. Acabou que não copiou. Vou copiar mais uma vez. Copy. Paste Instance. Aqui no encosto mesmo procedimento. Paste Instance. E o nosso modelo está pronto. Aqui nós finalizamos essa etapa de modelagem. Como vocês podem ver. Nós temos um modelo bem definido agora. Vou deixar a linha dele aqui mais escura. E aqui nós podemos notar que é um modelo que tem bastante detalhes. Como vocês podem notar aí. É um modelo bem interessante. Aqui no assento. Como vocês podem notar. Ele está gerando alguns stretch. Então nós podemos inicialmente voltar aqui e fazer algumas correções. Aqui por exemplo. Eu percebo que tem um problema de vertex. Se eu voltar aqui no meu modelo. E editar esse pontinho aqui. Eu vou ver que tem uma vertex aqui que está perdida. Então nesses casos. Nós selecionamos todos os pontinhos de vertex. Aplicamos um VALDE. Porém um VALDE bem baixo. Neste caso aqui eu estou. Anteriormente nós tínhamos 635 vertex. Agora temos 630. Então alguma coisa ele corrigiu. Aplicamos o Turbo Smooth novamente. E agora sim. Os vertex não estão perdidos aqui. Mesmo procedimento aqui. Aparentemente está tudo ok. Não tem problemas acontecendo aqui. Aqui nós temos um erro de malha acontecendo. Então volto aqui. Seleciono todos os pontinhos de vertex. E aplico VALDE. Agora sim. Turbo Smooth. Ok. O desenho aqui já muda totalmente. Na cadeira já foi corrigido. E aqui nós finalizamos o nosso modelo. Bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse assunto. Um assunto bastante interessante. Que com certeza vai agregar muito conhecimento. A quem está estudando aí. É um modelo bastante complexo. Porém é um modelo que dá para se fazer perfeitamente. Basta ter um pouquinho de paciência. E você consegue acompanhar perfeitamente essa instrução. Então eu vou deixar um muito obrigado aí para você que nos acompanhou. Que conseguiu acompanhar esse vídeo até esse momento. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Caso você não seja inscrito. Deixe o seu like. E eu aguardo você na próxima videoaula. Aqui do site GFX Total. E eu aguardo você na próxima videoaula.